Tudo bem? A gente está fazendo uma enquete com a galera do que estão achando do bloco esse ano. Sensacional, é uma coisa inédita, é muito bom. Eu venho desde a origem do meu pai, que seguiu o Bloco das Baianas há 40 anos seguidos. Então eu estou aqui por ele, que hoje não está mais entre nós e a gente está aqui curtindo bastante, está muito bom. Pô, está sensacional, velho. Ainda mais aí a galera toda feliz, com o tiro na broderagem, né? Está bom demais. Ótimo, excelente, maravilhoso, tudo de bom. Estou achando muito bem organizado, bastante policiamento, está show. Maravilhoso! Maravilhoso!